E no lance do primeiro gol, onde estava o Rodinei? O gol foi numa jogada nascida pela esquerda. O Rodinei estava lá na frente para fazer nada, porque o Rodinei lá na frente não fez nada. E na defesa também não fez nada. Fala, galerinha top do canal Urubufla Notícia. Vamos para mais um vídeo, para mais um corte aqui do canal. Vídeo esse nada agradável, claro, pela derrota do Megão para o Fortaleza, que perdeu para o Fortaleza por 3 a 2 de virada no finalzinho, lá no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui a opinião de Renato Maurício Prado, no canal UOL Esporte. Já deixo aqui os créditos e os direitos autorais da imagem para UOL Esporte. Você vai ver a sinceridade nas palavras de Renato Maurício Prado, o que ele fala, a opinião dele sobre cada jogador. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. O que eu achei mais preocupante no jogo de hoje não foi nem a derrota. A derrota, sinceramente, eu achava até um pouco, como se dizer, previsível, diante dos desfalques do Flamengo. O Flamengo jogou sem três das suas quatro maiores estrelas. Jogou sem o Rascaeta, jogou sem o Héberto Ribeiro e jogou sem o Pedro. E o Gabigol, que foi o único dos quatro avançados, importantes, até jogou bem, principalmente no primeiro tempo, fez dois gols. Agora, o que me preocupou muito, e eu vou querer saber do André Rocha, mas eu tenho a impressão que a torcida do Flamengo, que ela está bolada, é com o péssimo desempenho da zaga titular. Vamos combinar que esse time, ele era titular até a posição do Everton Ribeiro. Todo mundo lá. Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia e o Santos jogou. E essa parte titular do time, para mim, falhou de uma maneira preocupante quando você olha lá para frente e imagina que são esses os titulares que deverão decidir os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. O Santos, pelo terceiro jogo consecutivo, bate roupa e entrega um gol. Cadê aquele Santos que era tão seguro? Cadê aquele Santos que não aparecia discreto? Três vezes bateu roupa, seguido, entregou três gols aos adversários. É, no mínimo, preocupante. Fora um jogo contra o São Paulo, que ele também bateu roupa, a sorte é que não chegou a ninguém. Está na hora do Santos começar a rever um pouco essa história e tentar encaixar tudo, né? Talvez, num momento como esse, seja melhor espalmar para o lado, empurrar de manchete para o lado, como muitos escolheiros fazem, né? Ele hoje, a falha dele, o bater roupa, entregou o pontinho que o Flamengo ia conseguindo no empate. Além do Santos, mais outros jogadores da defesa me preocuparam. Defesa titular, insisto. O Rodinei, gente. Como é que o Rodinei passa dez dias sem jogar, supostamente oito treinando, e volta gordo como voltou? Gente, é uma vergonha a forma do Rodinei. O Rodinei entrou hoje com uma barriga e um, vamos assim dizer, traseiro, protuberante, inaceitáveis num atleta de futebol. Junto a essa má forma física, a má forma técnica que já se conhece de muitos tempos atrás. Não deu seguimento a uma jogada, todas as bolas ele recebia e tocava para trás. Chegou a errar a passe de três metros para o Gamigol, ao lado dele. E no lance do primeiro gol, onde estava o Rodinei? O jogo foi numa jogada nascida pela esquerda. O Rodinei estava lá na frente para fazer nada, porque o Rodinei lá na frente não fez nada. E na defesa também não fez nada. Então já temos Santos e Rodinei com atuações bastante preocupantes. para culminar o combo Léo Pereira. Léo Pereira hoje voltou a viver uma daquelas jornadas da sua antiga firma de entregas. As irmãs Pereira, ele e o Andréas, lembram, entregavam tudo? Ele hoje voltou a entregar. O drible que ele levou do Thiago Galhardo na linha de fundo foi de um ridículo atroz. Botou as mãozinhas para trás, com medo de que ele estasse na mão dele, e ficou escoltando, achando que o Thiago Galhardo que a bola ia sair. O Thiago Galhardo deve ter dito muito obrigado, passou entre ele e a linha de fundo e fez o cruzamento para o Pedro Rocha fazer o segundo gol e empatar de novo a partida. O Flamengo tinha virado. O Flamengo saiu perdendo por 1x0. Num lance em que eu acho que também falharam Davi Luiz e João Gomes. Davi Luiz poderia ter feito a falta no meio campo e não fez. João Gomes poderia ter feito a falta na intermediária e não fez. E para culminar, o Pedro Rocha, que não jogou bolhufas no Flamengo, hoje estava num dia encantado, fez funcionar como nunca a lei do ex e fez dois gols. Ainda deu um drible que deixou o Léo Pereira sem pai nem mãe e fez o gol chutando uma bola. Eu não vou dizer a vocês que o Santos falhou, mas os dois gols, até a bola que o Santos bateu, opa, são daquelas gols que você diz, olha, não pode dizer que foi falha do goleiro, mas que o grande goleiro, no momento, defende pelo menos uma. O Santos hoje não defendeu nenhuma e ainda entregou aquela bola de bandeja. Para culminar o combo do setor preocupante, que eu digo, dos titulares, o João Gomes hoje mostrou realmente, com todas as letras, como ele é um jogador ainda muito deficiente quando se fala de ações ofensivas. Quando o Everton Ribeiro e a Rascaída estão em campo, naturalmente, a bola fica com esses dois e o João Gomes só fica ali naquela de marcar, marcar, marcar nisso, ele é muito bom. Agora, quando ele precisa dar um pouco mais no apoio, ou até na hora de concluir, ele ainda peca e peca muito. Acho difícil essa história, vai para o futebol europeu, livre, para o Real Madrid. Se os caras olharem bem, não sei não. Acho que é ainda no mínimo precipitado imaginar que ele pode brilhar no futebol europeu de primeira linha nesse momento. Além de tudo, perdeu mais um gol, é impressionante. Mais uma bola que foi rolada para ele dentro da área, livre, e ele chutou para fora. Enfim, a derrota, no atual campeonato brasileiro, não chega nem a ser tão preocupante. Atuação dos titulares da defesa, sim. O Flamengo voltou depois de dez dias sem jogar, oito de treinamento, e voltou com a sua zaga titular, com o seu goleiro titular, e com seus volantes titulares jogando muito abaixo. Isso é preocupante quando você imagina que o problema do Flamengo não é o brasileiro, mas tem aí dois jogos pela Copa do Brasil e um jogo pela Libertadores. Está aí mais um corte do canal, mais um vídeo. Concordo muito com as palavras do Renato Maurício Prado. Não podemos cometer esses erros à beira das decisões que nós temos para disputar, que é a Copa do Brasil contra o Corinthians. A final da Libertadores em Guayaquil contra o Atlético Paranaense. Nós não podemos ter uma queda física e técnica à beira dessas finais. Sobre o jogo de ontem, eu gostei do primeiro tempo. Achei que a garotada jogaram bem. Tinha um pouco de entrosamento no toque de bola, na ultrapassagem, na marcação, na hora de recompor também. Eu gostei do primeiro tempo. Agora, o segundo tempo foi aquele desastre, falhas bobas. Léo Pereira errou bastante. Rodney errou. A torcida está pegando no pé dele, que ele está gordo, se você olhar nas redes sociais. O goleiro Santos, infelizmente, que vinha bem, rebateu mais uma bola. Não pode acontecer isso. Dorival tem que ver o que está acontecendo, porque nós temos duas finais importantíssimas para a temporada nos próximos dias. Vamos melhorar. Vamos agora em busca da próxima vitória. Se eu não me engano, é contra o Bragantino no Maracanã. Temos que vencer para levantar a autoestima. Galerinha, muito obrigado você que chegou até aqui. Você que não é inscrito no canal, mais uma vez, dá essa moralzinha para o canal. Se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações em todos. E deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, valeu! até a próxima! o Bragantino se inscreve no canal, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau